Mário, em média, você usa quantos cordões? A média é oito cordões. Cada um tem um significado? Cada um tem um significado. E esse significado é isso aí. É um dos cordões que eu não posso cansenhar. É esse aqui, ó. O cordão de São Vinícius. Então, lá em casa nós somos três e eu faço questão que todos os três trabalhem na linha deles. Quem te passou essa tradição toda foi seu pai. É. Imagina que toda vez que você se prepara, você deve lembrar muito dele, né? Eu vou te tomar um negócio lá. A CIDADE NO BRASIL Qual que é o ensinamento que você acha que foi o mais importante que você recebeu? O ensinamento é... O mais importante que eu recebi é que não existe a religião sem a tradição. Então essa aqui é uma das tradições que nós temos na família. E ela foi acompanhada juntamente com a tradição, que é a tradição do Reinaldo. É uma resposta... Pode ser mexe. É uma resposta muito difícil porque... Quando eu estou colocando esses rosários... Aí sempre, sempre tem uma atrapalha, né? E essa atrapalha, ela é muito significativa. Muita linha, muita... A gente consegue... Tirar... Esses obstáculos... E sempre, sempre vem uma atrapalha, né? E sempre, sempre vem uma atrapalha. Então eu acho que eu te dei a resposta, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, a gente quer ter um modo de picante, sabe, que eu sei muito bom, tá 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 bom. Agora eu necessito de uma ajuda, sempre, sempre eu peço uma das meninas pra pregar esse, qualquer um. Ô Glauza.